Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí, pessoal do YouTube. Beleza? Metralha Gamer de volta. Aonde, galera? Estamos aqui com a nossa série Terra de Dragões. Aonde estamos aqui? Aonde, galera? Estamos aonde? Na fenda do biquíni. Não, galera. Estamos aqui na localização onde existem vários dragões. Vários ninhos de dragões. E hoje, em busca do ovo de fogo, galera. Isso mesmo. Hoje estamos em busca do ovo de fogo. Aonde a gente vai tentar pegar um ovo que seja de fogo, galera. Isso mesmo. Vamos ver se a gente consegue pegar. Cara, tem um drop amarelo ali. Eu vou pegar aquele drop, cara. Vamos ver o que nós achamos naquele drop. E, galera, muito obrigado pelo feedback de vocês. Muito obrigado por todo mundo. Galera, e o vídeo de ler nos comentários? Eu vou estar fazendo logo mais. E vou ler todos os comentários dos últimos vídeos, tá? Então, vai ser um negócio bem bacana. Espero que vocês gostem. Vamos acessar os acessórios. O que? Brieprint e não sei o que. Eu vou pegar também. Eu tô pegando tudo, velho. Eu tô pegando as brieprints. Vou guardar no mapa. Guardar no mapa, não. Guardar no coisa lá. Cara, o que é aquilo, velho? É um lugarzinho bem frio ali, ó. Vamos lá, galera. Vamos subir aqui. E agora a gente vai atrás do ovo do dragão de fogo, cara. Vamos lá. Galera, lembrando que uma dica de um inscrito falou o seguinte. Metralha, tenta descer com o dragão, porque às vezes, você descendo com o dragão, o pessoal lá, os dragãozinhos lá bonitinhos, eles acham que você é irmão. E eles não te atacam. Então, essa vai ser a tentativa do metralha, cara. Só que eu acho que a hora que eu pegar o ovo, cara, vai ser tenso. Então, vamos começar pelo início, cara. Vamos por aqui, ó. Vamos aqui. Deixa eu ver. Minha estamina está de boa. A vida está subindo também de boa. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Minha estamina está... Cara, tem um dragão ali já, velho. Como pode isso? Olha lá, ele pousou, cara. Eu vou dar um susto nele ou ele vai me dar um susto. Vamos lá. Vamos ver qual é que é. Matei, cara. Matei, matei, matei. Já era, tio. Deixa eu esconder aqui. Não, esconder nada, filho. Metralha não se esconde. Metralha vai para cima, tá ligado? Deixa eu ver se não tem nenhum dragão. Tem um dragão vindo ali, ó. Tá vendo? Tem mais outro lá na frente. Ah, é águia. Cara, não vai vir atrás de mim, não. Ah lá, ele está matando geral ali, cara. Está matando geral. Mas eu vou descer. Cara, pode ser que eu desça aqui. O bicho pegue, velho. Mas vamos lá. Galera, atrás do ovo de fogo, galera. Vamos lá. Vamos ver, galera. Esse ovo de fogo. Ali tem um ovo azul, cara. Eu não quero ovo azul. Eu quero ovo vermelho. Eu sou chegado num ovinho bem vermelho, cara. Cara, dragão. Se você não me atacar, eu sou seu amigo. Vamos lá. Por enquanto, ninguém me atacou. Estou aqui no meio, cara. Estou aqui no meio. Tem um dragão ali embaixo. Tem um ovo! Um ovo de fogo ali, cara. E agora? Como é que eu faço para pegar? Tem uma águia ali? Se tem uma águia, quer dizer que não tem dragão perto? É isso mesmo, galera? É isso mesmo? Procede isso? Cara, eu vou descer. Meu, como quem não quer nada. Vai, dragão. Meu querido, lindão. Vai, vai, vai. Desce, desce. Pega, pega. Pega. Não! Pega, cara! Vamos! Vaza! Vaza! Vamos embora, cara. Vamos embora. Esquece. Está vendo um dragão atrás? Nenhum dragão, cara. Está vendo sim a mãezinha. A mãezinha está nervosa. A mãe ficou nervosa. Cara, vamos sair daqui. Cadê a musiquinha? Musiquinha, por favor. Vamos lá. Fazer ação aqui. Passando pelo meio. Pelo meio dos penhascos. Vai subir. Vai bater. Ah, meu Deus do céu. Olha só. Olha só a piruleta. Uh! Aê, mano. Que isso, velho. Aqui é o metralha, cara. Metralha. Cadê? Cadê o dragão? Sumiu. Sumiu, cara. Ah, caramba, velho. Sumiu o dragão. Olha só, gente. Cara, tem um monte aqui embaixo. Você que a gente acha um ovo de fogo, cara? Um dragão de fogo? Não é isso que a gente acha? Vamos devagarzinho agora, metralha. Se a gente achar, a gente rouba mais um ovinho emprestado. Rouba não. Pega emprestado, cara. Quem roubar é coisa feia. Tem mais um vermelho ali, cara. Tem mais um vermelho. Tem um dragão ali, ó. Eu vou pegar mais aquele ovo vermelho. Mesmo que eu morra. Vai, mano. Vai. Vaza, mano. Vaza, 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 vaza. Vamos embora. Vamos embora. Esquece o resto. Tem um dragão vindo atrás? Não tem, cara. Aê, foi fácil, velho. Quase caguei na carça, velho. Quase caguei na carça. Vamos embora. Vamos sair daqui. Esquece o resto. Vamos chocar esse ovo. Que eu quero ver um dragão de fogo, velho. Um dragão de fogo. Você é louco, bicho. Tá pegando fogo, bicho? Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá chegar lá. Vamos de boa. Lá, lá, lá. Todo mundo cantando. Feliz. Saltitante. Vamos que... Ah, isso mesmo, mano. Vamos lá. Mano, é o seguinte, galera. É tenso, cara. Porque é o seguinte. Os dragões Iverns, eles são muito ariscos. Uns predadores violentos, cara. Uma baforada que ele me der, ele me mata, cara. Um level 16 me mata. Com certeza. Uma baforada, ele me mata. O dragão que eu tenho, ele não vai matar, porque a vida dele tá alta. Mas aí, o que que acontece? Ele dá uma baforada, dá outra, dá outra e já era. Entendeu? Já era. Não dá nem nega. Vamos chegar aqui no nosso lugarzinho, no nosso cantinho, no nosso aconchego. Será que tem um dragão vindo atrás? Acho que não. Não tem, cara. Vamos descer lá. Galera, o bagulho foi tenso, foi da hora, foi gostoso. E agora o negócio é tentar. E galera, esse negócio de bugar a perna nas fundations, cara. Isso aí tá bizarro, cara. Tomara que eles arrumem isso aí no jogo, porque tá zique isso aí, cara. Tá complicado, velho. Vamos descer aqui. Aí, dragãozinho. Vamos colocar ele aqui. Vamos, vamos. É isso aí. Desce galopando mesmo, vai. Vamos aí. Ó, obrigado, hein, tiozão. Aí, ó. Você é lindão. Obrigado, tá? Se não fosse você, mano, tá comendo mato aí, filho. O bicho carnívoro que come mato não é carnívoro, cara. É herbívoro, hein? Mano, vamos lá. Vamos pôr pra chocar esse ovo. Fechei o portão? Fechei. Vamos lá. Vamos pôr pra chocar esse ovo logo, que eu tô muito, muito, muito ansioso pra pôr pra chocar logo esse ovo. Aqui é o local de choca, cara. De choca. De choque. De choca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar dois dragão aqui, cara. Ah, mano. Demoli tudo, velho. Eu sou muito, 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 muito esperto. Deixa eu ver se dá pra fazer foundation aqui. Dá pra fazer foundation? Não, não dá. Vou ter que pegar foundation, cara. Vamos lá. Vamos pegar os itens ali pra fazer foundation ali. Cara, espero que não bugue igual aconteceu agora, né? Espero que não bugue igual aconteceu agora. Ah, mano. Você tá de brincadeira, velho. Eu não tô acreditando nesses bugs. Ô, jogo. É sério isso? Olha só, galera. Dá uma olhada nos bugs que estão acontecendo constantemente. Comigo, cara. Eu não tô acreditando nisso, velho. E aí você tem que demolir aqui, ó. Dá demoliche, tá ligado? Você tem que vir aqui e dá demoliche. Porque esse negócio aqui tá uma porcaria. Desculpa falar dessa forma, jogo. Mas vocês estão pisando na bola, produtora. Dá com certo essa merda aí, porra. Tá de brincadeira comigo, velho. Vamos lá, galera. Deixa eu ver se consigo fazer um fundejo aqui. Vou ter que fazer fundejo, fazer fogueira. Vou ter que fazer mais quantas fogueiras? Vou ter que fazer mais algumas fogueiras. Ah, não, mano. Alguém mandou fazer aquilo? O que é isso? Vamos fazer aqui. Pronto. Pra fazer mais, eu preciso de tete. Então vamos pegar tete, cara. Nossa, é sempre assim. Sempre falta alguma coisa. Esse lobo vai me atacar? Eu sei. Não falei? Olha que lobo bonito, cara. Pena que vai morrer. Tchau. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos pulando aqui. Vamos pegar tete. Tete, palha, as coisas. Deixa eu ver aqui. Tete pra nós, filho. Tete. Tete pra nós. Pronto. Ah, deixa eu ver aqui se dá pra fazer alguma coisa aqui. Vamos ver. Dá pra fazer as fundejos? Dá. Pra não bugar, galera, eu acho que eu vou... Fazer o seguinte. Eu fiz a fundejo. Dá pra fazer mais fogueira? Dá pra fazer mais duas. É o que eu tô precisando. Pra não bugar, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer no chão aquilo lá. Será que dá pra pôr a... Ou como é que chama? Como é que chama aquele bagulho ali? As fornadas no chão? E daí eu coloco no chão. Fica mais fácil. Pra não ficar bugando desse jeito. Pra mim, não ficar bugando desse jeito. Porque eu preciso muito, cara, resolver esse problema. Tá bugando direto. Eu não sei o que que acontece. Mas vamos lá. Vamos colocar tudo que nós... Tem que domar aquele bicho ali também, cara. Tem que domar aquele bicho ali. Vamos lá. Pronto. Deixa eu colocar uma fundejo aqui. Vamos ver se não vai bugar de novo. Espero que não. Que eu não vou dar mais demolish não, cara. Vamos lá. B. Opa, aí sim. Pronto. Já coloquei a fundejo. Vou colocar uma fogueira aqui. E outra aqui, ó. Ó, bem no meio. Aí, ó. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Vocês entenderam, né? Vou colocar a tete mesmo. Que é só pra... Pra dropar aqui. Vamos lá. Eu acho que foi duas fogueiras que eu fiz, né? Show. Vamos lá. Dá pra acender o fogo? Beleza, galera. O que que eu vou fazer agora? Vou colocar os ovos aqui no meio. Vou dropar os... Vou colocar os dois, cara. Aqui. Isso. Deixa eu colocar aqui. Um ovo aqui. Pronto. E o outro aqui também. Mas esse aqui não ficou legal. Acho que eu vou ter que pegar... Vamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar uma ali, ó. Opa, metralha. Tá errado. Cara, eu tô tão ansioso pra fazer esses bichos... Coisa aí. Aí, pronto. Um aqui. Ah, ele ficou no meio certinho, galera. Eu acho que eu vou chocar só um. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aê, filho. Tá incubando? Ah lá, incubação, velho. Incubação, a hora que terminar de incubar, apaga os fogos e já era, velho. Ah lá, tá incubando. É muito rápido, galera. Porque é o seguinte. Eu fiz pra ficar rápido assim, pra ficar mais fácil pra mim, tá ligado? Porque pelo menos assim eu fico mais tranquilo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A hora que terminar aqui, galera. Eu vou tá... Tá tremendo tudo aí fora. O que que aconteceu aí? Vamos lá. Tá incubando. Meu primeiro dragão de fogo, velho. Meu primeiro dragão de fogo, meu irmão. Meu sonho de consumo, cara. Vamos lá. Apaga os fogos, metralha. Apaga os fogos. Vamos apagar os fogos agora. Vamos apagar os fogos. Pronto. Aí, vamos reclamar ele. Não, ô filho, não é? Vamos lá, pera aí. Deixa eu ver ele aqui. Ah, tá. Disable, wandering. Deixa eu ver aqui. Agressivo e neutral. Deixa eu colocar neutral. Deixa eu colocar passivo. Pronto. Agora tá do jeito que eu quero, velho. Daqui a pouco ele vai sair daí, galera. Eu vou sair daqui também, pra depois eu não bugar de novo, igual aconteceu aquela vez. Deixa eu ir lá na base, porque ele vai sair aqui pra fora, cara. Ele vai precisar de carne, né, mano? Eu acho que é carne que ele vai precisar, né, mano? Lógico que é carne, né, metralha? Vamos pegar carne aqui, então. Deixa eu ver. Cara, cadê? Ó, aqui. Carne, carne, carne. Vamos pegar carne. Tô levando carne pra você, meu filhote. Tá chegando carninha gostosa, suculenta. Fica aí você, hein, tio. Não quero problema com você. Deixa eu ver aqui. Deixa eu transferir a carne aqui pra ti. Ah, deixa eu sair daqui, senão eu vou bugar, cara. Olha só o tamanho que ele vai crescendo, velho. Ó, Juvenil, Fire, Ivern. Ah, mano, isso é louco, tio. Primeiro dragãozinho do time metrário aí, ó. O Ivern aí, ó. Meu Deus do céu, viu? Deixa eu aumentar o peso meu, que eu tô precisando no momento. E, galera, quando que eu vou estar jogando com os inscritos aqui nesse servidor? Cara, parece um lobisomem se transformando, tá ligado? Aqueles... Aquele bagulho meio louco, tá ligado? Vamos sair daqui, cara. Vamos sair daqui que eu tô ficando meio empolgado. Meio não, completamente empolgado. Deixa eu fechar. Mas cadê a Foundation, cara? Vamos colocar a Foundation de novo aí só pra... Pra tampar tudo aí. Cadê? Ele vai sair? Ele vai sair? Ele vai sair. Ele vai bugar e vai sair pela parede. Quer ver? Daqui a pouco ele sai. Quer ver? Olha lá, olha lá. Juvenil. Ele tá me seguindo, cara. Deixa eu dar stop wall aqui pra ele não me seguir, senão daqui a pouco vira um tendel aí. Deixa eu tomar água aqui. Senão eu precisava de água. Vai, tiozão. Juvenil Farley, mano. Ai, meu Deus do céu, cara. É de fogo, tio. Cadê você, mano? Vem cá, tiozinho. Vem cá. Tô apaixonado por você, cara. Olha o tamanho, cara. Dá pra montar? Não dá ainda. Não dá. Cara, bugou, cara. Não tá crescendo mais. Tá demorando. Cresce logo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar o gama aqui, galera. Porque agora é a hora do gama ir no talo aqui. Desculpa aí. Deixa eu desativar isso aqui também. Pronto, vamos lá. Adolescente já, ó. Já dá pra pegar umas minas já do bichão aqui. Deixa eu sair aqui pra fora, galera. Tá frio, cara. É isso mesmo? É, tá frio, cara. Eu tô com a roupa aqui, mas é... Tá frio. Show. Deixa eu ver aqui. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu ver. Cara, eu tô pensando em fazer algumas coisas diferentes aqui na base. Eu gostaria de opiniões de vocês, dicas pra mim que tá aumentando essa base, fazendo alguma coisa mais interessante. O que vocês falam pra mim? Eu preciso dar dicas de vocês, cara. Vamos lá. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá. Vamos voltar lá. Eu só vim aqui na base aqui só pra passar o tempo lá. Pra ele sair fora logo. Pra gente já dar um rolê com ele. Que eu preciso... Tá ligado, né? Olha lá. Adolescente. O Fire Wyvern. Galera, o Wyvern, ele na grande realidade era um dos dragões que foi adicionado em DLC, né? DLC não. Em mod no PC. Depois veio para o Xbox como DLC, né? Agora, no caso, ele veio como DLC. Ele se encaixa como se fosse um mod. E essa DLC se encaixa como um mod oficial, basicamente, na minha opinião. O adolescente tá crescendo, cara. Tá crescendo. Mangolino já... Já vai tá violento, cara. Vamos ver aqui. Eu não sei porque tá mostrando três horas e pouco lá. Não sei se ele morre dentro de três horas. O que acontece. Olha lá. Once carry in, não sei o quê. 3.35 horas. Esperar ele nascer aqui. Ele sair de fora aqui, galera. Vamos lá. Tô impaciente. Vamos, tio. Imagine agora se fosse no oficial. Quanto tempo não ia demorar. Quanto tempo que eu não ia ficar impaciente, né? Mas, basicamente, é isso, cara. É no oficial. Metralha parou de jogar porque foi raidado. Metralha parou de jogar porque é isso, porque é aquilo. Não, cara. Eu parei de jogar porque eu não tenho tempo. Gama corrector. Vamos abaixar o gama de novo. Pronto. Aê, cara. Ixi, velho. Já tá bugando. Deixa eu sair daqui. Senão ele vai bugar aqui. Adolescente. Olha lá, velho. Olha só onde é que tá o rabo dele, velho. Isso que é um rabão. Deixa eu ver. Adolescente. A hora que ele sair do adolescente, ele já vai... Acho que ele já vai bugar aqui pra fora, velho. Como aconteceu com os outros. Deixa eu ver. E aí, tiozão bugou? Como é que foi? Aí, Wyvern. Já... Fire Wyvern. Ele bugou, cara. Ele não sai daí, não. Será que eu coloquei tão certinho que ele não vai sair daí? Caramba, olha que coisa linda, velho. Eu buguei debaixo d'água. Olha o fogo, velho. Olha lá, bugou, cara. Sabe o que aconteceu? Eu buguei, cara. Eu buguei. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele. Ai, 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 ai. Nossa, cara. Não, né? Ô, volta aqui, mano. Onde você vai? Ô, louco, tio. Não é assim que funcionam as coisas. Você é level 3 aí, você é criancinha ainda, velho. Cadê vai? Ô, louco. Ele tá pesado, é isso mesmo? Tá pesado, cara. Aumentar o peso dele aqui. E aí, tiozão? Qual é que é? Vai morrer queimado. Top. Morreu, cara. Galera, mas, nossa, ele é muito top, cara. É muito top mesmo. Vou aumentar a vida dele, como sempre. Aumentar a estamina. Aumentar o dano. E vamos dar um rolê. Ele vai ficar vermelho assim porque você tá ligado, né? Olha só, cara. O bicho é parrudo mesmo. O bicho não tem essa, não, ó. Olha só que coisa linda, velho. Deixa eu ver aqui. Olha só. Cê é louco, mano. Mete fogo mesmo, cara. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Caramba, velho. Bugou aqui, cara. Olha só, velho. Muito lindo, dragão. É um dos que eu queria e eu consegui. E aquele like, aquele favorito pra ajudar a gente na divulgação, hein? Um trabalho totalmente aí remodelado, hein, mano? Que louco, tio. E vamos lá esperar pegar mais outros, né? Depois eu vou tá domesticando os outros, fazendo tudo que tem que ser feito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação. Tamo junto. É nóis. Valeu. MetaraGamer com mais um vídeo pra vocês. E vamos descer aqui na nossa base aqui pra ostentar os dragão, cara. Olha só. Aí, ó. É dois, fio. É dois. Aí, ó. Aí, ó. É dois dragão, fio. É o Ivern e a Ivana. Tamo aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lóg iam Graduate para me esse canal online tá которая aqui, ó. Tchau, tchau. Música Música